Esse que vocês estão vendo na tela é o RG503, um console da Ambernick que traz várias novidades inéditas pra marca. Por exemplo, esse console tem uma tela OLED, que é a mesma tecnologia que a gente vê no PS Vita ou no Switch OLED. Pra ser sincero, sempre que você olha pra uma tela OLED, se você nunca olhou pra uma, a minha primeira sensação é abrir um sorriso. É muito bonito e muito superior às telas de LCD. Outra coisa que ele tem também, que é inédita pra marca Ambernick, é o Wi-Fi 5 GHz. Tem até várias piadas, porque a Ambernick nunca colocou esse tipo de Wi-Fi em nenhum dos consoles. O que seria um grande diferencial pra streamar jogos, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, que a própria Ambernick postou há dois dias atrás, no dia 1º de abril. A gente até achou que poderia ser brincadeira que eles estavam falando isso. Mas não, é sério, ele realmente tem Wi-Fi 5 GHz. Por exemplo, nesse vídeo, ele tá rodando um app chamado Moonlight, que conecta no Wi-Fi e o seu computador pode estar rodando um jogo mais pesado, por exemplo, o GTA IV. E você consegue jogar o GTA IV diretamente do seu console com tela OLED, sentar no sofá e se divertir ali. É uma maneira muito interessante de você aproveitar um computador potente que você possa já ter, e um console com uma ótima tela, onde você pode aproveitar essa portabilidade dele em qualquer lugar da sua casa. Além disso, a gente já tem o chip confirmado dele. Eu já vou te mostrar como que ele compara com os consoles RK3326. Mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. O console portátil RG503, ele deve ser lançado agora em abril ou início de maio. A gente já sabe o tamanho da tela dele, que são 5 polegadas. É uma tela OLED, como a gente acabou de falar, ele vai ter Wi-Fi 5 GHz. Além disso, eu já fiz um outro vídeo, vou deixar ele aqui na descrição, analisando todos os botões e as entradas dele. Eu consigo mostrar aqui rapidinho pra vocês. A gente faz uma análise completa do posicionamento dos botões, também do posicionamento das entradas. Por exemplo, ele tem duas entradas USB-C, ele tem uma saída HDMI, ele tem saída de áudio P2 pra colocar fone de ouvido. A gente analisa todos os cantinhos dele pra saber mais ou menos como que ele vai funcionar. O que a gente não sabia ainda nesse último vídeo, que é uma descoberta que eu tô trazendo pra vocês agora, é a tela OLED. Eu já tentei explicar pra vocês aqui no vídeo que a tela OLED, ela faz você abrir um sorriso. Por algum motivo, ela é muito mais bonita. Os pretos são mais pretos, as cores... A tela é mais bonita em geral, assim. É difícil de explicar. O OLED tem um lado negativo. O O de OLED é organic. Quer dizer que é um LED orgânico. Ele é feito com camadas, como vocês conseguem ver aqui na tela, de materiais orgânicos que produzem essa qualidade que a gente vê na tela deles. O problema é que, por ser orgânico, ela envelhece como se fosse uma pintura. Se você deixar uma pintura no sol em poucos anos, ela vai acabar esmaecendo e a gente não consegue mais enxergar a pintura direito. Coisas semelhantes acontecem no PS Vita e no Switch OLED, por exemplo. Tem até um vídeo do Wolfden, eu acho que ele deixou o Switch OLED dele vários dias no sol até quebrar. Além da tela OLED, o que a gente tem confirmado também hoje, que a gente não tinha 100% de certeza no vídeo passado. Apesar da gente já ter especulado no vídeo passado e ter visto ali algumas comparações de specs. Agora a gente tem uma confirmação. O chip que ele usa é um RK3566. É a primeira vez que o Ambernic tá usando esse chip também. Ele tem suporte a sair da HDMI, que era algo que o 3326 não tinha. Ele é muito mais potente. Eu abri aqui uma comparação pra vocês darem uma olhada. Aqui ele tá comparando dentro do Android. Se você estivesse aqui usando um RK3566, que vai ser a placa do RG503, e comparar com o RK3326, que é a placa dos RG351, dá pra gente ver que ele é o dobro de mais potente. Pelo menos aqui quando a gente vê o Android 64-bit. Quando a gente vê o Android 32-bit, essa diferença já cai muito. Eles são muito semelhantes em performance. Olha só, muito parecidinho. O negócio é, a gente não vai usar esse console pra rodar Android. Alguns desenvolvedores já receberam ele. Por exemplo, o Tectoy Thinker, que já fez vários custom firmers, por exemplo, pro Pocket Go S30. Ele já tá com o RG503 em mãos. E ele disse que não vai ser um console pra Android. Ele vai ser um console pra gente rodar Linux ali dentro. Tem vantagens e desvantagens. Esse sisteminha que vai vir ali dentro é muito mais fácil pra retro gaming. Você só põe os jogos na pastinha. Ele já tá tudo organizado. Você liga e tá ali na sua biblioteca. O Android, você liga e tem ali como se fosse o seu desktop do computador. Pra você fazer um monte de coisa. Nesse sisteminha que vem dentro dele, é exclusivamente pra jogar. O que é muito bom. É, na verdade, que a gente vai usar ele. O que me deixa um pouco triste. Eu não sei se a gente vai ser capaz de jogar xCloud com ele. Ele parece ser um console ótimo pra xCloud. Tem até a OLED. Tem todos os botões. Tem L3, R3. Tem o Wi-Fi 5 GHz. Que é o mais importante pra gente poder jogar xCloud com segurança. E eu acho que a gente não vai conseguir jogar ali dentro dele. O tipo de chip que eles usam é um RK3566. Se vocês procurarem aí no Google. RK3566 versus RK3326. Vocês vão achar essa página. Que mostra essa comparação entre os dois chips. A gente falou um pouco sobre a tela OLED. Eu quase esqueci de falar. Mas tem aqui dentro do Obscure Handhelds. O Tectoy Tinker. Que já tá com o console em mãos. E disse que não vai ser pra Android. Ele disse que esse console só vai ter 1 GB de RAM. O que é ainda menos, se eu não me engano, do que o Retroid Pocket 2+. Triste. Muitos consoles hoje já tem 2 GB, 4 GB. Eu não entendo porque que eles não colocariam mais. Principalmente pelo preço que a Umbernic costuma cobrar. Por que que eles não põem só essas pequenas melhoradas. Mas eu acho que ele vai ser um console específico pra retro gaming. Ou streaming. Diretamente do Moonlight, de um PC pro seu computador. Checa esse outro vídeo que tá aqui na tela. Tô colocando o link dele aqui na descrição. E lembrando, se você ainda não deixou o like. Agora é a hora. Se inscreve no canal. Clica no sininho de notificação. Considera virar um membro. Tem um botão aqui embaixo. E seu nome aparece daqui a alguns segundos. Quando eu estralar meus dedos. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e mini como sempre. Eu volto. No instante. Tchau.